O que é o KING? O cemitério Nossa, o cemitério eu já tinha dois Tá bom, pelo menos uma lendária aí, né? É... Tá, comecei por ele sem querer aqui Mas sem problema, não? Vamos abrir esse baú grátis aqui Guardas, tá? Então agora Já que já abriu o baú lendário mesmo, né? Vamos pro... Vamos pro baú da coroa E depois a gente vai pro gigante, mágico E depois o do clã E depois eu faço esse desafio aqui Só pra fazer alguma coisa Bom, primeiro baú De ouro Não, pera Esse aqui é o baú da coroa Por que ele tava sendo um baú de ouro? Não entendi Tá, né? É... Não é mesmo, ele tava sendo um baú de ouro Ué? Então tá, então vamos pro gigante Tô com dois gigantes aqui Um mágico, um super mágico E esse do clã Eu vou abrir os dois gigantes primeiro Tomara que venha lendária, né? Hum, não vai vir Mas pelo menos desbloqueei essa carta nova aí, né? Que veio uma arena nova hoje Saiu hoje de manhã É... 185 espíritos de fogo E agora vai ganhar as raras, né? Não, foguete Tô querendo um gigante Mas tá bom Então tá, vamos pro mágico, né? Tomara que esse super mágico aqui Venha lendária Confiante, ó Sete Não, mas é sete mesmo, sempre Dois gigantes reais Acho que não vai vir lendária, né? 14 bombardeira 34 arquiras 52 espíritos de hilo Não vai vir lendária 1 bebê dragão 26 goblins com dardo E... 3 príncipes Não veio Tá bom Então agora vamos pro... Baú do clã Ainda vou... Desbloquear uma missão aqui, né? Abra 10 baús Então vamos Uai, por que o baú do clã tá sendo um baú de ouro? Que isso, pessoal? Tá, né? Tá gravado 1620 de ouro 24 canhões 4 fornalhas 4 goblins de gilo 100 teslas 107 espíritos de fogo Agora... Não, não vai vir lendária Mas pelo menos vem gigante Ou então... Barril de gol Vem se tomara, né? Não, bola de fogo Barril, vai Nossa Mãozinho bem ruim, viu? Tá bom Também Agora... O melhor baú, na minha opinião, né? Que é o... É o... Super mágico O lendário abri ele sem querer no início E... Bora 7128 de ouro Nossa, tanto tempo que eu não abro um desse, viu? Vamos lá É... Nossa, o caçador Desbloqueado É... Não sei se vai vir lendária, vai Por causa desse caçador 119 canhões 119 canhões 33 torres de bombas 34 eletrocutadores Tem que costumar com esse nome 487 goblins lanceiros 92 foguetes Não vai vir lendária Nossa 26 balões Balão no uso Então, né? Tá bom Desbloqueei as duas cartas novas ali Tá bom Vamos doar isso aqui Meu Deus Eles só pedem corredor Não Então, vamos fazer esse desafio Entrei aqui na partida Vamos escolher golem Sempre do azar nessas cartas Espirito de fogo Ou goblins lanceiros Ah... Vou de... Espirito de fogo Ah... Isso aqui Eu esqueci o nome Espirito de gelo E... Tronco 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 Ó... Gostei do barulhinho Dessa nova arena Vou começar aqui com arqueiras Atrás da torre Lódica Não vai fazer diferença Não Elas vão separar E ele já começou com a executora Então Nossa Acho que vou ter que pôr golem aqui Não vai ter jeito Eu não tô com outra carta Esses bichinhos aqui Eu nunca usei Então eu não sei como que eles funcionam Vou colocar aqui Nossa Esse negócio aí Esses goblins dele Vão ferrar meus bichinhos Vou colocar aqui Isso daqui Gelo Espirito de gelo Gelo isso aí Boa Matou o executor dele Nossa Não vai dar Isso aqui não vai dar pra segurar não Levou a torre Não Ainda Clonou ainda Já era Levou a minha torre Vai Mata Mata pelo menos Do clone ali Não 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 matou Vai Que a gente ainda não consegue virar Eu acho Vou começar com o golem Atrás da torre O golem aqui Agora não sei se eu atacava O lado de lá O lado de cá mesmo Mas Agora já era Não é mesmo Eu tenho balão Ah não Mas ele tem executor Vou colocar esses bichinhos Pra ver se mata o executor dele Bom Não era pra ter ido não Mas Não sei que burro que deu Não sei Tá Vai balão E Espírito de Rio Congelo isso Não chegou na turn Nossa Vou soltar o tronco aqui agora Então Agora ele vai vir com o corredor Eu acho Essas daí Já não vai dar mais Tomara que pelo menos A próxima eu ganhe Pra ganhar Mil de ouro Eu acho Tá Essa aqui já era Deixa isso aqui Bom galera Vamos pra próxima então Essa aqui a gente vai ganhar Nossa Que coisa que aconteceu Não sei Vou pegar Arquias Vai Arquias Ah Vai barril Porque eu tô acostumado de usar barril também E uma mosqueteira pra matar o balão Gostei desse barulho Gostei desse barulho Tô pensando em voltar pra essa arena Só pra ficar nela Só pra estar nela Tá, vou começar com a mosqueteira aqui atrás Isso E esses bichinhos Não sei se esses bichinhos Leva esse gigante Tem aquele bicho que ele pôs lá atrás também Não acostumei com ele Vai atacar essas arqueiras Agora eu estou querendo defender Consegui defender isso aí Vai matar Porque eu quero matar essa princesa Nossa Vamos começar de bárbaros aqui Então eu vou colocar corredor e barril Nossa Zap Corredor aqui Joga o barril Vai Foca na princesa bárbara Isso Boa Finalmente Deu um dano ali Tá Ainda tá vindo um bichinho pra minha torre Ele tem balão Por isso que eu tô com medo Defendei com as arqueiras Nossa Devia ter esperado focar na torre Vai zap 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 Não Isso Nem custou Custou Ah não E agora tem essa princesa Colocar bebê dragão mesmo Não tô acostumado a usar bebê dragão Nem gosto de bebê dragão Mas Attack Spider E agora pra defender isso Isso aqui Vai defender se Golem Se ele colocou um golem Não Pensei que ele colocou alguma coisa atrás Mas colocou não Então agora vão atacar de corredor Olha que isso A arena começou a piscar agora Legal esse negócio Depois um minuto Ela começa a brilhar Fazer o combo aqui Vamos ver o que dá Zap na mão Levei a torre Boa Só que com certeza Ele vai levar também Então A gente tem que partir pra próxima Aqui Arqueiras É capaz Ele não leva Não Deixa eu defender bem Aqui É só pra garantir Será que esse negócio Atacar a área Atacou não Então vai 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 Dá algum dano Na torre Vai Zap mata esses bichos Tudo que nem matou Bárbaros Então agora vamos fazer o combo Esse negocinho aqui Que o do que ele fala É o nome dele Porque é muito grande Corredor E Barril Vai Vai que eu vou levar Vou levar Será Levei Boa Boa Mais uma vitória Mais uma não Porque foi a primeira do vídeo É Pelo menos agora eu ganhei Um Tanto de ouro Ali Mil de ouro Coletados 21.999 De ouro Nossa Eu acho que Dessa vez eu chego Na Desafiante 2 Eu cheguei Na última temporada Cheguei em 4.243 E Finalzinho Assim eu caí Foi triste Tá Vamos para a próxima Isso aqui Para defender A Lava Round Talvez Gigante Ou Barril Agora eu fico em dúvida Ah Vou pegar Barril Porque o deck dele Vai ficar bem pesadinho Eu estou sem tanque Vou pegar o Golem E aqui eu pego A princesa Não Vou pegar o Mago de Gelo Porque ele atrasa As cartas dele Porque com certeza Ele vai montar um combo Muito grande Para cima de mim Eu tenho que pegar A carta pequena Para defender ele Ela já começou Já Então vamos começar Assim O Zap Ué Ah não Está aqui o Zap Errado Tá Já comecei Perdendo aqui Então vamos agora Com o Barril Vai Vai que eu consigo Vai Congela Isso Vou pôr um Zap Aqui Acabou que não deu muito certo Esse Zap Não é esse Mas conta Igual em Gelo Para defender Essa Minipeca Para Minipeca Não Ataca não Isso Nossa Pensei que ia atacar Ele no último segundo Tá Então vamos fazer Aquele combo Básico De Corredor Com o Barril Com Barril Esperar aqui Encher Pelo menos Oito Já Deixi Ah Sete Já está bom Vai Já dá para ir Corredor E um Espírito de Gelo Zap Zap Isso Boa Levei a torre Praticamente Um Zap Agora Leva Então Eu vou só Defender Agora Só defender Não Vou deixar ele Levar Essa torre Vou deixar Não Ele vai Levar De qualquer jeito E se eu não fosse Deixar É que eu acho Que agora Ferrou Só acho Que agora Ferrou Não Ferrou Não Conseguimos Defender Isso Ele Deu Bastante Dano Na Turre Do Rei Mas Está Contando Agora É só A gente Defender Isso Aqui De alguma Forma Não Sei Com Vai Isso Agora Aquele Combo De corredor A gente Coloca o Zap Aqui Boa Deu Bastante Dano E ele vai Colocar Lava Round Não Não Colocou Isso É bom Tem que ficar Com o Zap Na mão Para levar Para a próxima Torre Não 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 Vai Dar Ih Levou Vai Ciclodec Vai Rato Se consegue Levar Isso Matheus Vai Isso Boa Nossa No último Segundo No último Segundo Não Nos últimos Dez Segundos Mas Agora Ele Tem Vantagem E Eu Tô Achando Que Vou Perder Isso Mas Vai Que Ainda Tem Esperança Não Tem Esperança De Ganhar Isso Não Errei o Zap Já Era Pelo menos A gente Conseguiu Pegar As Mil De Ouro Do Desafio Conseguimos As Duas Cartas Novas Que Lançaram Hoje E Ganhou Um Cemitério A Mais Não Gostei Do Cemitério Mas Fazer O Quino Agora Eu Tô Com Três Cemitérios Lí Por Que Eu Coloquei Isso Agora Eu Tô Com Três Cemitérios Não Usa Não Vou Nem Melhor Então Para Finalizar O Víde Vou Abrir Esse Baú Do Desafio Nível Do Esporto Bem Ruizinho Dependendo Se for Dez Gemas Posso Até Fazer Um Vídeo Jogando De Novo Depois Nem Falei As Cartas Aqui Sem Gemas Então Não Vai Dar Não Porque Estou Juntando Gema Então Galera Esse Vídeo Vai Ficar Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Eu Fiquei Decepcionado Com Esse Víde Nossa Senhora Muito Pensei Que Ia Vim Pelo Menos Duas Lendárias Não Sei Três É Por Aí Veio Só Cemitério Fiquei Triste Muito Triste Então Se Vocês Gostaram Cliquei No Gostei Comentem Também Se Vocês Gostarem E Se 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 Tiver Tiver Basta Like Eu Vou Trazendo A Parte 2 A Parte 2 Na Verdade Não Vai Ser Nessa Conta Vai Ser Na Minha Conta Secundária Eu Vou Abrir Um Balendário Na Conta Do Amigo E Um Super Mágico Também Na Conta Do Meu Outro Amigo Então Deixem Seu Like Comentem Se Vocês Querem Ou Não Ver Esse Vídeo Vou Trazer Ele Então Galera Esse Foi O Vídeo E Fui